Levanta a saia Levanta a saia, nega Levanta a saia Levanta a saia Tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem Levanta a saia Levanta a saia Que o forró vai começar E as mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Mas eu dancei com uma linda moreninha Eu já fiquei querendo bem Mas eu dancei com uma linda moreninha Eu já fiquei querendo bem Levanta a saia, meu bem Levanta a saia Levanta a saia Que tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem Levanta a saia Levanta a saia Que o forró vai começar Levanta a saia, meu bem Levanta a saia Levanta a saia Tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem Levanta a saia Levanta a saia Que o forró vai começar Eu fui na casa da morena, perdi água pra beber Mas não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver E não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Levanta, 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 levanta a saia Levanta a saia, e tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia, que o forró vai começar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia, que o forró vai começar Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava ela quando o pai dela chegou Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a porquinha dela quando o pai dela chegou E ela então me disse, não me deixes mais Olhe para o lado, que lá vem seu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Mas quando eu queria correr O velho já tinha chegado Levanta a saia, nega Levanta a saia, levanta a saia Tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia, que o forró vai começar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Rosa Maria, Tia Melina Eu vou dançar com essa das meninas Levanta, 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 levanta Levanta a saia, levanta a saia E tá gostoso pra danar Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Levanta a saia, nega, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso, tá dando, vai Levanta a saia, meu bem, levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Eita, safolê, vai puxando esse pole É ao vivo pra você, rambalaça É feras do forró, é feras do forró, vamo nós Eita, mulher chorona, chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita, mulher chorona, chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Eita, mulher chorona, chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita, mulher chorona, chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Chora, chora, chora de amor É de paixão, é de saudade Chora de emoção, chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Eita, balançado e meu chora lotado, lotado Enquanto o feras do forró vai tocando pra você Vamos balançar 9961-2497, meu chora da promoção Liga e contrate Mas eita, mulher chorona, chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita, mulher chorona Eita, mulher chorona Chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Eita, mulher chorona Não chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita, mulher chorona Não chora mais que uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Chora, chora, chora de amor É de paixão, é de saudade E chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar, nega O balançando é feras do forro pra você balançar Tá ali, Sérgio do acolho Vamos no balançando, sério, minha nega É dois pra lá, é dois pra cá Ao vivo Quem não sabe dançar balançar Eu quero ver você mexer Menina, eu quero ver você quebrar Essa batida que mexe com os corações É os ferozes no balançar, não balançar Menina, eu quero ver você mexer Eu quero ver você quebrar Essa batida que mexe com os corações É os ferozes no balançar Gosto de ver o porrozeiro no chaneiro Batendo as bota, levantando o poeirão Ver a mançada fazendo sapateado O peneirado no cantinho do salão Tá todo mundo dançando chote vaneira Os carros de som tão batendo pra torar No forró, no calor da brincadeira Alô galera, agora Roberta Cadê o grito das mulheres? Os homens também vão gritar Alguém aqui já tomou uma Quem não tomou pode tomar Tá todo mundo animado Com os ferozes no balançar Eu quero, quero ver você mexer Menina, eu quero ver você quebrar Essa batida que mexe com os corações É os ferozes no balançar Menina, eu quero ver você mexer Eu quero ver você requebrar Essa batida que mexe com os corações É os ferozes no balançar Vamos balançando, meu chanol Com a sfera do forró, vivo! E as costas só no balançar Eu quero ver você mexer Menina, eu quero ver você requebrar Essa batida que mexe com os corações É os ferozes no balançar Gosto de ver você requebrar Eu quero ver você requebrar Eu quero ver você requebrar Tá todo mundo animado Tá todo mundo animado Tá todo mundo animado Com os ferozes no balançar Eu quero, quero ver você requebrar Eu 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 quero ver você requebrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lá no Catolé, lá no Catolé Não sei como acabou que eu até botava fé Mas essa cachorra só pisava no meu pé Eu fui dançar no chope lá no sítio Catolé No Catolé, no Catolé Não sei como a garota que eu até botava fé Marra desgramada só pisava no meu pé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou é no porró do Catolé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou é no porró do Catolé Vamos embora, é feras do porra aqui no meu xodó Pra você balançar, nega, vamos balançar Alô, preguinho, meu patrão Esse é moral, vamos balançar Mas aí eu perguntei seu nome Ela disse é Salomé É Salomé, é Salomé Aí eu disse, sei ela que Deus quiser Ela e todo mundo só pisava no meu pé Eu perguntei seu nome Ela disse é Salomé É Salomé, é Salomé Aí eu disse, sei ela que Deus quiser Ela e todo mundo só pisava no meu pé Ai que dor no pé, que dor no pé Mesmo assim eu vou é no porró do Catolé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou, eu vou comer essa mulher Vai É hoje que eu vou me dar bem, vamos balançar Vai gostoso, vai balançando, vai Com a perna do porró, fica melhor ainda Vai simbora Cézinho da Cordeon Eu fui dançar um chote lá no sítio Catolé No Catolé, no Catolé Dancei com uma garota que eu até botava fé Mas a desgramada só pisava no meu pé Eu fui dançar um chote lá no sítio Catolé No Catolé, no Catolé Dancei com uma caboclo que eu até botava fé Mas a desgramada só pisava no meu pé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou é no porró do Catolé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou é no porró do Catolé Ai que dor no pé, que dor no pé Mesmo assim eu vou, eu vou comer essa mulher Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou é no porró do Catolé E meu xodó lotado, 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 porque ferro do corró tá tocando Vamos balançar, essa vai comer você, hein, vai Simbora, vem chegando mais uma Ei você aí, pode me chamar que eu vou Eu tô doidinha, é pra dançar e fazer amor Simbora, peraço um forró pra você, ao vivo Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor Com você, com você Há uma chance para a gente ser feliz em um bom lugar Pra viver, pra viver Eu quero te mostrar que não há nada igual Não dá pra comparar com algo tão normal Uma noite, eu e você Só nós dois, é tanto prazer Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor Com você, com você Há uma chance para a gente ser feliz em um bom lugar Pra viver, pra viver Pra viver, pra viver Mas eu quero te mostrar que não há nada igual Não dá pra comparar com algo tão normal Uma noite, eu e você Só nós dois, é tanto prazer É muito prazer Chamegar com você e dançar Com férias do forró, ao vivo Diretamente do meu xodó E contato para shows 99-6124-97 Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor Com você, com você Há uma chance para a gente ser feliz em um bom lugar Pra viver, pra viver Mas eu quero te mostrar que não há nada igual Não dá pra comparar com algo tão normal Uma noite, eu e você Só nós dois, é tanto prazer Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor Com você, com você Há uma chance para a gente ser feliz em um bom lugar Pra viver, pra viver Mais chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor Com você, com você Mais uma chance para a gente ser feliz em um bom lugar Pra viver, pra viver É, peraço do forró Nas garras de sucesso pra você Simbora Puxa o bolinho e dezinho Dá-me, peraço do forró Essa vai comer você Corre, viado Corre Mas sou um caçador Moro na cidade Eu só ando armado Prestando atenção Olho pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão Sou um caçador Moro na cidade Só ando armado Prestando atenção Olho pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão De todas as casas que eu já casei A mais complicada Vou lhe dizer E se chegar perto e ela correr Pode ter certeza que é um viado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Vai correndo, vai correndo Que a fera vai comer você Corre, acorde É diretamente o meu choró Vamos avançar É feras do forró Pra você balançar Simbora Mas sou um caçador Eu moro na cidade Só ando armado Prestando atenção Olho pra frente Pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão Sou um caçador Eu moro na cidade Só ando armado Prestando atenção Olho pra frente Pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão E todas as caças Que eu já gastei A mais complicada Vou dizer E se eu chegar perto E ela correr Pode ter certeza Que é um viado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado É 99612497, hein Pode ligar Pode ligar Fala com a louca, chiquinho Quem que vai botar esse viado Pra correr na sua festa Ha, ha, ha Corre, viado É o filme se mexer Vamos lá Mas corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como cozido ou assado Vamos balançar, vamos balançar É feras do forró pra você, balança Cretamente o meu chão, ó Vai sentir nessa pegada, Manaus Essa tá chegando E pode sair da frente que ela vai arrebentar Vamos balançar Dança, mamãe, dança Sera do forró Desse jeito sim, mas desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aberta na cintura, faz cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aberta na cintura Mas cuidado com essa mão, desse jeito sim, desse outro jeito Olha você com essa mão boba, fazendo pra nação Só quer, só quer nação, escuro do salão Quando puse lá e acende o lampiá e é desse jeito sim, desse outro jeito Não, mas desse, desse jeito sim, desse outro jeito Não, desse jeito sim, desse outro jeito Não afeta a nossa vida, a cidade com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito Desse jeito sim, desse jeito sim, desse outro jeito Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão, desse jeito sim, desse outro jeito Pode ficar do meu lado uma ligação, por causa só de tu, botar o cabujá Quando puse lá e acende o lampiá e é desse jeito sim, desse outro jeito Desse jeito sim, desse outro jeito Mas desse jeito sim, desse outro jeito Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito Desse jeito sim, desse outro jeito Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Mas desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito Olha você com essa mão boba fazendo da nação Só quer, só quer dançar no escuro do salão Quando o fuzilare acende o maquiare Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito Pode ficar do meu lado uma ligação Por causa só de tu, matar o cabujão Quando o fuzilare acende o maquiare Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Dança, dança, só te dança com o cérebro Larga o pau, Diego E é 99612497 Eita, bola com o Chiquinho, roadora Agora sim, meu nego Vem chamegar comigo aqui, vem Vem coladinho, coisa boa, né? Puxa o pole Ô pegada boa Cuidado com essa mão, hein, mano? Mas que amor é esse que chega e vai embora Você nunca demora, diz que o tempo não dá Tô acostumada, jogo a conversa fora Só aparece pra me fazer chorar Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar A sua indecisão é que me deixa louca Fico um pouco a ponto querendo entender Posso te perder, pois sei que não te tenho Nunca mais eu venho pra procurar você Se não dá, se não dá Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Mas que amor é esse que chega e vai embora Nunca demora, diz que o tempo não dá Acostumada a jogar, conversa fora Só aparece pra me fazer chorar Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar A sua indecisão é que me deixa louca Fico pouco a pouco querendo entender Posso te perder, pois sei que não te tenho Nunca mais eu venho pra procurar você Ah, se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Ah, se não dá, se não dá Eu nunca vi o amor é se amar Pra fazer você se apaixonar Se não dá Ô, pisada boa, hein Essa vai fazer você delirar, né? E você quer dançar com a gente? É 9961-2497 Para com o Chiquinho ou com a loura Se não dá Eita, balança é gostosa, é fera do forró Não me provoca não Não me provoca não Não, não, não me provoca não Não, não Mas só porque você não sabe do que é capaz Este meu coração Não me provoca não Não, não, não me provoca não Não, não Só porque você não sabe do que é capaz Este meu coração Eu deito só de ladinho Eu sou malicioso É no suíde, no chamego Eu sou impetuoso Sou pobre e destemido como um bandeirante Na hora do amor eu sou mais amante Não, não, não Não, não Não me provoca não Não, não Só porque você não sabe do que é capaz Este meu coração Não me provoca não Não, não Não me provoca não Não, não Só porque você não sabe do que é capaz Este meu coração Deixa eu provar do teu cariz Eu sou um prisioneiro Envolvido nos teus braços Eu sou aventureiro Conhecendo o teu segredo Eu sou um prisioneiro Contigo no meu braço Me sinto moceiro Vai Não me provoca não Não, não Não me provoca não Não, não Só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Não me provoca não, 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 não me provoca não, não, não Só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Eita metadeira pesada, alô meu batom treguinho Fazendo a presença aqui no meu chão da bomba lança Não me provoca não, 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 não me provoca não, não, não Só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Não me provoca não, 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 não me provoca não, não, não Só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Eu deixo só de ladrima, mas sou malicioso, sou big no chão, é que eu sou impetuoso Sou pobre destemido como um bandeirante, na hora do amor, vai ferasco, forró Não me provoca não, 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 não Mas só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Não me provoca não, 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 não me provoca não, não, não Só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Deixa eu provar do teu carinho, eu sou o pioneiro Envolvido nos tempos, eu sou o aventureiro Conhecendo o segredo, sou um prisioneiro Contigo nos meus braços, me sinto mozeiro, vai Não me provoca não, 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 não me provoca não, não, não Só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Não me provoca não, 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 não me provoca não, não, não Só porque você não sabe do que é capaz, esse meu coração Vamos balançar, vamos balançar, é feras do forró, pra você balançar Vamos embora, é feras do forró, ao vivo pra você, vamos balançar Vamos fazer um piquenique, levei o meu grande amor, banhar na cachoeira, pra refrescar o calor Passei numa feteira, tinha uma cobre tocada, quando o meu amor passou, olha a picada Mas eu mandei aquela chubada, no lugar da picadura, essa cobra venenosa, garará com su Não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Depois que minha querida, levou essa picada, só vive doentinha, só vive aduentada Sua família diz que eu sou ocupada, sua filha querida, vai simbora, vai Mas eu mandei aquela chubar, no lugar da picadura, essa cobra venenosa, garará com su Não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Mas eu mandei aquela chubar, no lugar da picadura, essa cobra venenosa, garará com su Não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Essa é a ouvir pra você, é pera do forró, essa vai comer você, ruma lança, ruma lança Essa é a mais boa da meu chão da promoções, vai Mas vou fazer no piquenique, levei o meu grande amor E se banhar na cachoeira, pra refrescar no calor Passei numa fezeira, tinha uma goma entocada, quando meu amor passou, olha a picada Mas eu mandei aquela chubar, no lugar da picadura, essa cobra venenosa, garará com su Não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Depois que minha querida, levou essa picada, só vive dentinha, só vive dentada Sua família diz que eu sou ocupada, sua filha querida, tá com seu ar, mas eu mandei aquela chubar, no lugar da picadura, essa cobra venenosa, garará com su E não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Onde que ela chubar, no lugar da picadura, essa cobra venenosa, garará com su E não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Mas eu mandei aquela chubar, no lugar da picadura, essa cobra venenosa, garará com su E não teve coragem, chubar o veneno, quando chegou no hospital, já tava quase morrendo Opa, cobra malvada, pera se o forró pega você, vamo lá Essa é a moral 9961 2497, pode ficar contratado Vamo simbora, vamo balançar Eita, feras do forró Essa é pra você dançar, vamo balançar Vamo relembrar dos Gonzaga, vamo balançar E todo tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco E todo tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Enquanto o fone vai tocando, vai gemendo Eu vou cantando e rolando, sendo meu sofrer por ela só Mas ninguém nota que eu estou limpaqueirando o nosso amor Vai aumentando pra que coisa mais melhor É todo tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo, enquanto é pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Mas todo, todo tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Mas todo, enquanto é pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Vai se balançar o sanfoneiro, é feras do forró, pra você balançar Dá-lhe É 99612497, pode ligar e contratar Essa é mais um da meu show da Produções Alô Chique, alô Loura, alô Preguinho, macho velho Enquanto fala e vai tocando, vai gemendo Eu vou cantando e vou dizendo, não sofrer por ela só Mas ninguém nota que eu estou limpar, querendo nosso amor Vai aumentando pra que coisa mais melhor E todo o tempo, enquanto é pra mim, é pouco É pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, enquanto é pra mim, é pouco Pra dançar com meu pezinho numa sala de rebô Respeita a polícia, filho de rapariga É férias do forró que tá tocando Vamo balançar O candeeiro se apagou O sanfoneiro curtilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro curtilou E a sanfona não parou E o forró continuou Ó meu amor não vai embora E fique mais um bocadinho Se você for seu nego chora Vamo roçar mais um tiquinho Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E vou pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sanfoneiro curtilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro curtilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão E pegar o sol com a mão E o forró continuou 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 Mas Carolina, ô, 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 Carolina Mas Carolina, ô, 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 Carolina Carolina, ô, 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 Carolina Foi puçada, Carolina Foi dançada, Carolina Tá todo mundo aí caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Ô, Carolina, ô, 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 Carolina Ô, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem, gente que nunca dançou Carolina, hoje agora quer dançar Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, o que o pio tava lá Carolina, ô, 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 Carolina Mas Carolina, todo mundo tava lá Aí chegou o meu legal, Carolina Pra dançar contigo, só Carolina, segurar tua cintura, Carolina E pungar no teu cangote, Carolina E pungar no meu cangote, estão 18etten, o que a marcha E aço do navio correu que é um caixa Oh, ô, 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 oh, ô, 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 ô e co havia a temperatura Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Acertou-se o peixe ao contrário do rio Mandava com as águas Nesse desafio Praia lá no mar Do rio Assunavi Eu via direitinho Do rio Assunavi Pra ver o meu Brasil Fazer uma caçada Seguir na solta de fogo Andar na vaquejada Sem rádio Sem notícia Nas terras civilizadas Sem rádio Sem notícia Nas terras civilizadas Sem rádio Sem notícia Nas terras civilizadas Solta a musfera do forró Minha joia E agora tem raparigagem Com essas gostogas Vamos embora Flera do forró Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonitinho Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Eu sou o raparigueiro todo Eu sou o raparigueiro todo Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Não é você Que vai fazer Eu mudar Meu jeito de ser Não é você Que vai querer Que eu mude Meus costumes Por você Tem uma mulher Que eu mude Que eu mude Que eu mude Que eu mude Não é você Que vai Por isso Meu bem Se me fizer É desse jeito Assim Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Suigueira 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 Com a sfera do forró Larga o pau Diego Pera da batera Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Não é você que vai fazer Não é você que vai fazer Eu mudar meu jeito de ser Não é você que vai querer Que eu mude meus costumes por você Nenhuma mulher conseguiu me dominar Não é você que vai Por isso meu bem Se me quiser É desse jeito assim Eu sou o raparigueiro todo Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Eu sou o raparigueiro todo Namorador demais Namorador demais Sou bonequeiro Mulher e brilho Onde tem mulher Eu vou correndo atrás Eita coisa boa É dançador Ainda mais com os Pera do porró Suriqueira Pera Tá liberando o porró E essa vai com os corações apaixonados Dança 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 Manhã É meu xodó Tô comigo Original Oi Vai Mas quantas vezes deixei minha mãe maluca O Rio e Pujuca galopando para o mar O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá Mas quantas vezes deixei minha mãe maluca O Rio e Pujuca galopando para o mar O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá Mãe, o tempo passa e leva nesse desafio Que a natureza chega, chora, perguntar Se os peixinhos sentem saldo ali do Rio Se a lavandeira tem motivos pra cantar Seu velho e Pujuca galopando para o espelho Já não brilha e nessa trilha tu parece até comigo Nem sol de pedra, em sonho de baronesa E nessa tristeza aceitando teu cartico O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá Oh, oh Dança, 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 consfera, dança E o malvadinho vai comer, vai comer você E é nas carras do sucesso Essa pisada tem garra, viu meu patrão Quantas vezes deixei minha mãe maluca O Rio e Pujuca galopando para o mar O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá Amanhã o tempo passa, eu levo nesse desafio Que a natureza chega, chora, pega o tá Se os peixinhos sentem saudade do rio Se a lavandeira tem motivos pra cantar Meu velho e Pujuca galopando para o espelho Já não brilha e nessa trilha tu parece até comigo Nem sol de pedra, em sonho de baronesa E nessa tristeza aceitando teu cachorro O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá O Rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, vá pra lá E nessa pancada tem garra, meu patrão Fera do forró ao vivo Pra todo lugar do Brasil 9961-2497 Rafael Vitimundo Azabumba Zezinho Filfil puxando fora E os Fera do forró no só sorteado mais gostoso Eita, sanfoneira retada, vão balançando É feras do forró Essa vai comer você, vamos embora Puxa, se bora, sanfoneira E pra contratar feras do forró 657-3315-9961-2497 Meu xodó, produções e eventos Fale com a loura ou com o Chiquinho A gente vai fazer essa festa, vamos balançar Mandala e sanfoneira É o vivo do meu xodó Pra toda Manaus Simbora Música Música Se inscreva no canal Vamos balançando, alô meu padrão, empresário, molequinho de Marquinhos, tá na presença aí Ali É, pernas do forró pra você Vamos simbora Ao vivo e se mexe naquilo meu xadó Vamos simbora É o seu desastre da férias do forró Essa é moral Ao vivo E essa é massa Vamos balançar Vamos balançar É o seu desastre da férias do forró Puxa esse gole, sanfoneiro Arreta, 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 bichinho Vamos balançar E pra você contratar férias do forró Mais uma vez eu vou repetir aqui Pode gravar, pode gravar Eleva onde você quiser Meia cinco, sete, três, três, quinze Nove, 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 meia, um, vinte e quatro, nove, sete Meu xadó, produções e eventos Pode levar Vale com a loura, com o chiquinho Que ainda foi essa festa aí E a fera vai comer Você, onde você tiver Vale, sanfoneiro É, pernas do forró Ao vivo Mas é ao vivo mesmo Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade Garçom, não quero demora Uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Correndo a vaquejada Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade Garçom, não quero demora Uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Correndo a vaquejada Eu quero uma mulher bonita Que sai pra dançar forró Pra nós dois se agarrar Pra eu não ficar só Garçom, vem de pressa Eu tô morrendo de vontade Dá logo essa cachaça Me faça essa caridade Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade Garçom, não quero demora Uma bebida quente Uma cerveja gelada Cavalo já chegou Correndo a vaquejada Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom, não quero demora Uma bebida quente Uma escola bem relada Meu cavalo já chegou Correndo a vaquejada Eu quero uma mulher bonita Que sai pra dançar forró Pra nós dois se agarrar Pra eu não ficar só Garçom, vem de pressa Eu tô morrendo de vontade Dá logo essa cachaça Me faça essa caridade Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Mas, ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Ô, simbora É feras do forró Não chora Esse negócio é quente, hein Agora eu quero ver Sua gostosa No salão rebolar Tá, lisa, bombeiro Rafael, mas a bumba Eita, macho Marieta só tem cara de santa Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem a gostosa tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Marieta só tem cara de santa Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem a gostosa tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa e tome, trepa e tome, e tome, e tome, e tome, e tome, e tome, e trepa e não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa e não perde pra ninguém Na hora do mexe, quando ela mexe, e tome, 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 e to E não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa o Marieta Vai trepando e trepa e trepa Vai trepando, vai trepando o Marieta E não perde pra ninguém Eita, balançado gostoso é feras no forró Alô, preguinho de Mato Grosso Vai trepando, macho é Dá-lhe feras no forró Vamos balançar Marieta só tem cara de santa A Marieta não se quieta com ninguém O que ninguém tem a gostosa tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Marieta só tem cara de santa A Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem a gostosa tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa e vai trepando Marieta que trepa e trepa e trepa Marieta vai trepando, vai trepando E não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa E vai trepando, vai trepando Marieta gostosinha Vai trepando, vai trepando, vai trepando Marieta e não perde pra ninguém Na hora do mexe, quando ela mexe Na hora do bole, ela bole bem Na hora do beijão, Marieta é boa Mas na hora do trepa, ela não perde pra ninguém Na hora do mexe, mexe, quando ela mexe Na hora do bole, ela não bole bem Na hora do beijão, a Marieta é boa, mas na hora do trepa ela não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa e vai trepando Marieta E vai, e vai, e vai trepando Marieta, vai trepando e não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa e vai trepando Marieta, gostosa, vai trepando, vai trepando Marieta, vai trepando, vai trepando e não perde pra ninguém Vamos simbora, férias do forró, essa é massa, vamos avançar Meu xodaló tá trepando pra férias do forró, tá ali, férias do forró Vamos dançar, senhoras de mercadoria Eita pancada, férias, tem garra nessa pancada, viu, gente? Tudo começou quando o grito se ligou, foi aí quando queria dançar Ia saindo assim como não quer nada, vou tomar uma ligada para melhorar Quando voltei, tava lhe esperando, tá dançando sozinho em seu lugar Moça bonita, ela quer, eu também quero, vou levar o lero, lero pro namoro começar Cheguei pra pé, bati papo danado, disse que seu namorado saiu do Paguaiá Vixe comédos do forró, tomar uma ligada, arregaçar o som,igma просто Só pelas caçadas, vixe comédos do forró, pra ter pegada Pra arranjar a mulher e caçar o rei do gado Vixe comédos do forró, tomar uma ligada, arregaçar o som,dles Só pelas caçadas, vixe comédos do forró, pra ter pegada Pra arranjar a mulher e caçar o rei do gado E não tem lugar melhor, é meu xandó Todo domingo, o original é o padrão Dance, dance com fera, dance Tudo começou quando o vídeo se chegava Foi aí quando queria dançar Ia saindo assim como não quer nada Vou tomar uma bicada para melhorar Quando voltei, tava te esperando Tava dançando, sozinho em seu lugar Moça bonita ela, quero, também quero Vou levar o lero, lero pro namoro começar Cheguei pra perto, bati papo danado Dizem que seu namorado saiu da Bahia Fiz com negocio, tomaram uma bicada Arregaçaram o som, dançaram pelas dançadas Fiz com negocio, borró pra ter pegada Pra arranjar mulher e caçar o rei do gado Fiz com negocio, tomar uma bicada Arregaçaram o som, dançaram pelas dançadas Fiz com negocio, borró pra ter pegada Pra arranjar mulher e caçar o rei do gado Esse sanfoneiro é pé do meu papai Zezinho, pimpim Puxa o pole, sanfoneiro Fera do forró Alcimor É, essa veio pra ficar Nas carras do sucesso pra você Fera do forró Simbora Simbora E o contato para show 9961-2497 Fala de Siquinho E a loura Simbora Vem meu amor Eu não me importo Se falam de você Nem tão pouco Eu me importo Se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem meu amor Eu não me importo Se falam de você Nem tão pouco Eu me importo Se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amar Amor, amor, eu quero mesmo beijar a tua boca Nem todo homem veja assim como você diz, amor Suba da língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada Nem todo homem veja assim como você diz, amor Suba da língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada Vem me amar, amar, amar Amor, amor, o importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amar Amor, amor, eu quero mesmo beijar a tua boca É pra você se apaixonar, pra você beijar a boca E chupar a língua, os peras do forró Ao vivo, simbora! Pensa numa coisa boa, né? E meu amor, eu não me importo se falam de você Nem tão pouco eu me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amar Amor, amor, o importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amar Amor, amor, eu quero mesmo beijar a tua boca Nem todo homem veja assim como você diz, amor Suba da língua, é Eu fico arrepiada Nem todo homem veja assim como você diz, amor Suba da língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada Vem me amar, 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 amar Amor, amor, o importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amar Amor, amor, eu quero mesmo beijar a tua boca Vem me amar, 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 amar Amor, amor, o importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amar Amor, amor, eu quero mesmo é beijar a tua boca Pensa numa coisa gostosa É beijar na boca e chupar na língua Ainda mais com peras no forró Pra agarrar você, né? Simbora! Eita, balançado gostoso Essa é peras no forró E o choteado vai comer você, vamo balançar Olha o swing Pode falar de mim, dizer que eu não canto nada Quando tu fala, tá me divulgando mais Não adianta dizer que eu só dou mancada Pois quando eu canto, porrozeiro, pede mais Pode falar de mim, dizer que eu não canto nada Quando tu fala, tá me divulgando mais Não adianta dizer que eu só dou mancada Pois quando eu canto, porrozeiro, pede mais Fale quem quiser, pode defamar Eu juro, eu não tô nem aí Pode contar, fale tim-tim, pô-tim-tim De bem ou mal Vá falar de mim Se você fala, 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 fala mais Seu peixe tá tá me divulgando mais Se você fala, 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 fala mais Seu peixe tá tá me divulgando mais Essa é fera, se tu forrando, o negócio vai comendo É o cachorro amarrado e a pé comendo, meu irmão Tá ali, seu fomeiro Pode falar de mim, dizer que eu não canto nada Quando tu fala, tá me divulgando mais Não adianta dizer que eu só dou mancada Pois quando eu canto, porrozeiro, pede mais Pode falar de mim, dizer que eu não canto nada Quando tu fala, tá me divulgando mais Não adianta dizer que eu só dou mancada Pois quando eu canto, porrozeiro, pede mais Fale quem quiser, pode defamar Eu juro, eu não tô nem aí Pode contar, fale tintim por tintim De bem ou mal Vá falar de mim Se você fala, fala, fala mais Seu peixe tá tá me divulgando mais Se você fala, 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 fala mais Se você fala, fala, fala mais Se você fala, 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 fala mais Se você 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 fala, fala, fala mais Olha, filho da mãe Respeita a polícia Filho de rapariga É feras do forró que tá tocando Dá-lhe, sanfoneiro Eita, xode se pede, cê erra Essa é pra dançar bem agarradinho Aqui no meu xodó E feras do forró tocando Vai O nosso amor já fez inveja muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas felizmente o que agora se descia É noite e dia perdurando e dando flor Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem tiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem tiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelo seu plano eu vou fazer uma casinha Com uma varanda volta pra o sol nascente Pra moda a gente se encontrar de manhãzinha E no curral tirar leite com espumas Para uma uma de nenhuma alimentar Se a veste não que pra cuidar de dar um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo ele de estrelas pra te dar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelo seu plano eu vou fazer uma casinha Com uma varanda volta pra o sol nascente Pra moda a gente se encontrar de manhãzinha E no curral tirar leite com espumas Para uma uma de nenhuma alimentar Se a veste não que pra cuidar de dar um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo ele de estrelas pra te dar Eita, chaves e gostos, vamos balançar! Forrós são feras do forró Essa é moral, vai! Mexe! Mexe gostosa! O nosso amor já fez inveja a muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas foi eles mentiu que agora silencia É noite e dia perdoando e dando flor Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem estiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Que estiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos astrana eu vou fazer uma casinha Com uma varanda volta pra o sol nascente Pra morrer a gente se encontrar de manhãzinha E no curral tira leite com espuma Flora uma, uma de menino alimentar Se a leste não que vai cuidar de eu dar um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo o eito de estrelas pra te dar Olha, parceira, amor pra mais duzentos anos Pelos astrana eu vou fazer uma casinha Uma varanda volta pra o sol nascente Pra morrer a gente se encontrar de manhãzinha E no curral tira leite com espuma Flora uma, uma de menino alimentar Se a leste não que vai cuidar de eu dar um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo o eito de estrelas pra te dar Essa é pra quem tá apaixonado Vamos dançar, botei a na boca, hein? Férias do forró pra você, vamos balançar 99612497 Ligue e contrate Vai!